Sob a regência do subtenente Ronaldo e com participação de 190 vozes representadas pelos alunos e soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte Anunciamos o hino comemorativo aos 190 anos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte Os filhos e filhas, filhos e filhos, nossos companheiros voltaram em formar Os filhos e filhos e filhos, filhos e filhos, filhos e filhos e filhos O deserto, filhos e filhos e filhos, filhos e filhos, filhos e filhos, filhos e filhos É hoje em dia, logo completam os 125命 3,目前 porém, vila! É ter um campo, na cena rural, na cidade da árvore, é todo um milagre E a luta, por todas as histórias Não adoramos a glória, não convida a apoiar Não adoramos o tempo, não exalando Não adoramos a história, que é a cruzão Não adoramos a glória, não adoramos a glória A polícia militar Não adoramos a glória, não adoramos a glória Não adoramos a glória, não adoramos a glória Não adoramos a glória, não adoramos a glória A mor família motorizou, alegria, não adoramos a glória Levantou a malha, a polícia de lutar Lá na minha base, o óleo é amado Todos somos amados, o Deus criado É ele, o Jesus é com nós Alegre do Jesus é o nosso protetor Sendo o mundo, o Deus criado Construir a glória, ele é a cruz de paz Levantou a malha, salvando a memória Levantou a glória, a polícia de lutar Lá na minha base, o óleo é amado Lá na minha base, o óleo é amado Viremos agora, com a palavra do rio É grande, que não tem que terá A nossa missão, por todo o Brasil Conseguimos, que não tem mal Onde vem a glória, que é a cruz de paz Levantou a malha, salvando a memória Levantou a malha, a polícia de lutar